Olá, bom dia, amigos aí da TVC, TV, Copacabana, TVC, Maricá, amigo Cantarelli. Gostaria aí que esse meu desabafo chegasse até o excelentíssimo prefeito da cidade de Maricá, tá? E é o secretário de trânsito, Massinha da Construção, e é o secretário de Postura ao Monteiro. E queria pedir aí que eles tomassem a providência mediante ao trânsito aqui em cima, na rua, nessa rua de cima aqui na Rua dos Bancos, né? Na nossa Rua dos Bancos, visto que nós todos nos deparamos com o trânsito aqui, é meio complicado, porque o pessoal que precisa trabalhar, o pessoal do Camilô precisa trabalhar, mas praticamente esse pessoal ocupa aí uma faixa, né? Uma faixa de trânsito aqui na nossa cidade, né? A gente vai percorrendo aqui, a gente consegue ver que tem várias barraqueiras locadas, né? E isso atrapalha o trânsito, o trânsito já é pequeno, né? A faixa já é pequena, o fluxo de veículos aumentaram aqui dentro da nossa cidade, né? E isso vem atrapalhando, vem atrapalhando o trânsito, a questão também dos estacionamentos rotativos, que também ocupam uma outra parte do fluxo de veículos, vocês viram aqui em frente ali, tem um rotativo aqui também, né? Próximo ao Banco do Brasil, então a faixa de trânsito aqui praticamente é somente para passar um carro. Então a gente pede aí ao prefeito, ao secretário de trânsito, o Marcinho da Construção e também ao secretário de Postura, que remaneje esse pessoal que estão aqui para a rua ali em frente, né? A rua aqui em frente aqui, a drogaria de Pacheco, né? Tem a rua aqui em frente aqui, a drogaria de Pacheco, aqui no centro da cidade, né? É uma rua praticamente inoperante, né? Que serve somente para ponto de táxi. Então logo esse pessoal aqui, isso irá ajudar muito, né? Agente, contribuinte, motorista, né? A não estar parando em local proibido e também vai estar cooperando aí com o trânsito. Então se vocês observarem aí, ó, aqui ó, é uma faixa de trânsito praticamente inutilizada, e sendo utilizada pelo pessoal aí, né? Do comércio aí, né? Desse comércio aí autônomo. Mas que precisa ser remanejado aqui, né? Pra... Aqui pra essa rua aqui, ó, próximo, do lado da Embeleze, do lado do Banco Itaú, né? Vai ficar também no centro e isso vai ajudar muito, né? Isso vai ajudar muito nós motoristas e principalmente, né? O próprio pedestre, né? Porque o pedestre, ele vai ter uma calçada melhor pra poder transitar, né? E sabe que onde ele quiser comprar, ó, tá indo nessa rua aqui, ó, nessa rua aqui, ó, tá? Coloca esse pessoal aqui e a gente sabe que isso vai ajudar muito todos os moradores da cidade, principalmente comerciantes, que quem quer comprar, né, com o pessoal aí, né, os camelô, vai comprar onde eles se estiverem, né? Até porque tem um preço mais acessível do que as lojas. E nós sabemos que muitas mercadorias que são vendidas aí pelo comerciante informal são de boa qualidade. Então a gente pede aí ao prefeito Fabiano Horto, ao Marcinho da Constituição e ao secretário de Postura, que tome uma providência aí mediante essa questão aqui no centro de Maricá. Muito obrigado, obrigado, TVC, obrigado aí, Cantarelli. Sem falar, amigo Cantarelli, que é motos parados, né, motos de moto taxista parados na faixa do pedestre, impedindo, né, o pedestre de atravessar. Muitas das vezes atrapalha o idoso, né, porque geralmente na faixa de pedestre tem aquela rampinha pro idoso, né, tá ali pisando ali e, olha, é muito complicado, entendeu? Então eu acredito que remanejando esse pessoal ali do centro, né, do foco ali da cidade, vai melhorar muito o trânsito, né, o tráfico do pedestre na calçada, porque tá tudo muita bagunça. Não adianta gastar 6 milhões na Praça Orlando de Barros Pimentel, que ficou linda demais, com uma maravilha. E a favela está ali do outro lado, né, e do outro lado, né, está ali uma favela, porque aquilo ali tá parecendo uma favela, a Rua dos Bancos tá parecendo uma favela generalizada, aquilo ali, né. Então vamos ver se o prefeito, o secretário de postura e o secretário de trânsito conseguem, né, conseguem aí colocar aí uma ordem pública aí nessa região ali. Tchau, tchau.